Olá, muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha, nós já estamos ao vivo pela sua TV Bem Tempo SBT Amazonas, começando o mês com vibrações muito positivas e com muita informação para você. Vamos aos destaques? Mais um crime de abuso sexual. Homem é preso, suspeito de estuprar uma menina de apenas 11 anos de idade, na zona centro-sul da capital. Ela foi ameaçada por ele, dizendo se ela não acompanhasse, ela ia matar ela e a família. E como se trata de criança, totalmente vulnerável, sem defesa, ela foi até o local onde ele consumou o fato. Mais um assalto a ônibus. Coletivo da linha 560 é assaltado. Durante a ação dos bandidos, duas pessoas ficaram feridas. Corpos dos jovens mortos no confronto entre polícia e criminosos na zona sul são enterrados no Tarumã. Aqui no cemitério, as covas já ficaram prontas para receber os jovens que morreram durante esse confronto. No local do crime, moradores retomam aos poucos a rotina e a polícia intensifica o patrulhamento na área. Estamos atentos a qualquer tipo de reação ou represália que venha a acontecer contra os policiais militares, ou contra nossos comandantes, ou contra qualquer tipo de viatura, não só aqui na zona sul, como em outra zona da cidade. E nossos repórteres mostram os últimos preparativos dos estudantes para as provas do Enem que acontecem neste domingo. Nós começamos esta edição do 6 Horas Notícias falando, infelizmente, sobre mais um crime de abuso sexual. Desta vez, envolvendo uma menor de apenas 11 anos de idade. Um homem foi preso, suspeito de estuprar essa menina na zona centro-sul aqui da capital. O caso foi registrado pela noite na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Kildson de Souza Coelho, mais conhecido como Kibe, de 35 anos, é suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 11 anos de idade em uma casa do Beco Santa Cláudia, no Aleixo. Ela foi ameaçada por ele, dizendo que se ela não o acompanhasse, ela ia matar ela e a família. E como se trata de criança, totalmente vulnerável, sem defesa, ela foi até o local onde ele consumou o fato, onde ele consumou o crime. Penetrou, ela sangrou. E após ela, disse que ficou mais ou menos uns 20, 30 minutos, ela foi espancada por ele, né, tem uma toma de espancamento. E contudo que, após ele ter consumado, ela saindo muito desesperada, uma coleguinha viu, a colega dela levou para a casa dela, tomou banho, se limpou e levou até a casa dela. A polícia chegou até o caso depois que uma amiga da vítima entrou em contato com o comandante da 16ª SICOM. Depois que a guarnição localizou o suspeito, familiares dificultaram o trabalho da polícia e recusaram entregar o suspeito. Somente depois de uma extensa negociação, foi que o homem concordou em se entregar. Para a família do suspeito, o sexo teria sido consentido pela menor. Porque aquela história, né, é de menor, mas já deu até por cachorro. Mas pelo fato de ser de menor, ninguém pode fazer nada, né? Entendi. Não, até o cachorro já roubou lá. A menina foi levada ao Instituto Médico Legal para ser submetida aos exames de conjunção carnal e corpo de delito. Na delegacia, ela confirmou o abuso sofrido. O homem permanece detido enquanto o caso é investigado. Ele já tem antecedente pelo mesmo crime e também por tráfico de drogas. Que absurdo, né? Na Avenida Torquato Tapajós, o coletivo da linha 560 foi assaltado e durante a ação dos bandidos, duas pessoas ficaram feridas por arma de fogo, mãe e filho. O repórter Tarcísio Laime é quem traz os detalhes na tela dos 6 horas. O crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã desta quinta-feira na Avenida Torquato Tapajós, sentido Bairro Centro. Seis homens invadiram o coletivo e levaram os pertences das vítimas que estavam na hora. Dois desses homens estavam armados com armas caseiras e dispararam diversas vezes no momento da fuga. Um desses tiros atingiu de raspão o ombro de Marta Vanessa, de 33 anos, e de uma criança, filha de Marta. Elas foram levadas para o Hospital Delfina Aziz e não correm risco de morte. O crime foi registrado aqui no 26º Distrito Integrado de Polícia e transferido para o 17º DIP. É o DIP que cuida desses crimes, assaltos a coletivos. Agora, a polícia segue atrás dos criminosos. Obrigada, Tarsísio, pelas suas informações. E uma dupla foi presa quando planejava assaltar um micro-ônibus executivos lá no centro da capital. Esse roubo só pôde ser evitado porque o motorista desconfiou dos homens e fez sinal para uma viatura da polícia que patrulhava a área. Uma desconfiança que tinha fundamento. É uma intuição, né? E eu fico sempre alerta, graças a Deus, que essa coisa que dentro de mim eu senti e fiz esse gesto e eles foram de excelência mesmo. O policial foi de excelência de fazer essa abordagem. Era por volta das 5h50 da tarde desta quinta-feira quando os criminosos embarcaram no executivo ali na Praça da Matriz. Eles sentaram naqueles dois últimos assentos ali, o que despertou a atenção dos demais passageiros. Inclusive um deles, quando desceu do coletivo, chegou a alertar o motorista que ao ver uma guarnição do batalhão de trânsito se aproximando, fez sinal. E foi aí que foi realizada a abordagem dentro do veículo. A guarnição percebeu o motorista assinando para a viatura. Daí a guarnição fechou de imediato o ônibus e entraram dentro do micro-ônibus e se depararam com os dois indivíduos que estavam dentro do micro-ônibus. Alessio Marinho Alves, de 30 anos, e Sidney dos Santos Silva, de 20, foram presos em flagrante com este revólver calibre .38, com três munições intactas. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo. Os corpos dos jovens mortos no confronto entre a polícia e criminosos na Zona Sul foram enterrados no cemitério Tarumã, Zona Oeste aqui da capital. Entre esses mortos, um adolescente de 14 anos de idade. Um dia depois do confronto, onde 17 pessoas morreram na Zona Sul da capital, alguns familiares ainda aguardavam a liberação dos corpos no IML. Estou aguardando só pela liberação do corpo do meu filho agora, que eu mandei de pegar o caixão ali para a funerária para ver se eles liberam. Ficou para meio-dia. 16 pessoas já tinham sido identificadas pela manhã. O 17º ainda aguardava a apresentação de documentos por parte da família. De acordo com a diretora do Instituto Médico Legal, foi montada uma força-tarefa para que os corpos fossem reconhecidos o mais rápido possível. Nós não tínhamos lista de nomes como ocorreu nos presídios. No caso dos presídios, nós recebemos uma lista da Humanizare e nós tínhamos nomes para trabalhar. Nesse caso, as famílias que vieram até o Instituto Médico Legal deram os nomes, solicitamos os prontuários civis e começamos a comparar com as digitais dos corpos que tínhamos aqui. Recebemos várias entrevistas, muito mais do que 17, né? E daí nós fomos tirando aqueles nomes e identificando. Até o meio-dia desta quinta-feira, 14 corpos foram liberados pelo IML para que a família pudesse enterrar seus parentes. Aqui no cemitério, as covas já ficaram prontas para receber os jovens que morreram durante esse confronto. Entre os mortos estava um adolescente de apenas 14 anos de idade. Segundo a mãe do menino, eles iriam embora de Manaus e já estavam com as passagens marcadas. A nossa passagem já estava marcada para o dia 27 de novembro de madrugada, porque eu não ia desistir do meu filho nunca. Rosimar faz um apelo às outras mães que têm seus filhos no mundo das drogas. Mas não desista, porque tem jeito, tem jeito. No meu caso não teve, mas eu estou com a confiança no coração de que o que eu pude fazer eu fiz. Eu fiz, então faça o mesmo, não desista, porque o seu filho tem valor. Não perca traficante. Que triste, né? Ontem eu e o cinegrafista Luiz Rodrigues, Luiz Fernandes, perdão, fomos ao bairro do Crespo, lá na zona sul de Manaus, onde aconteceu esse confronto, para mostrar a rotina dos moradores, né? Aos poucos, volta ao normal por lá. A polícia intensificou o patrulhamento nessa zona de conflitos aqui na nossa cidade, mas mesmo com essa operação, muitos moradores já decidiram deixar as casas. Depois de uma madrugada de terror, aos poucos os moradores e comerciantes do Crespo voltam à rotina. Nesta quinta-feira, seu Edilson decidiu reabrir a pequena mercearia, que fica bem próxima ao local do confronto, que terminou com 17 mortos. Morador da zona sul há muitos anos, ele lembra que a vida antigamente era bem diferente por aqui. Porque antes, eu me criei aqui na Betânia e não era assim, não. A gente andava livre, a gente qualquer hora não via essas coisas, né? Negócio de morte, confronto com a polícia. Estudantes que não iam às escolas com medo também voltaram às salas de aula, mas muita gente já decidiu ir embora. O confronto criou um novo cenário aqui no Crespo, bairro da zona sul de Manaus. Muitos moradores já pretendem vender as suas casas para tentarem a vida em outro lugar. O medo é do domínio imposto pelos criminosos que disputam o tráfico de droga aqui na área. O senhor tem vontade de sair daqui? Na verdade, sim. Tenho vontade, sim. Por quê? Porque é essa violência aí, né? Que a gente quase não tem segurança. Os muros ainda estão marcados por símbolos de facções criminosas. A polícia agora está em busca de Bruno Surfistinha, braço direito do traficante conhecido como Copinho, que está em um presídio federal. Eles dominavam o tráfico na zona sul e pretendiam retomar o comando da área. Foi quando começaram os conflitos. 60 homens da polícia militar permanecem diaturnamente em rondas, nos becos e ruas da zona sul de Manaus. Quem entra e sai é revistado. A operação é uma resposta à atuação das facções criminosas e deve ser permanente. Estamos atentos a qualquer tipo de reação ou represália que venha a acontecer contra os policiais militares ou contra nossos comandantes ou contra qualquer tipo de viatura, não só aqui na zona sul como em outra zona da cidade. Você gosta de pirarucu? Eu adoro. Então a gente vai correr lá para a feira da Fundação Amazonas Sustentável no Parque 10, onde estão sendo vendidas mais de 8 toneladas de pirarucus frescos e secos nesse final de semana. A Cheia Evna Nascimento já está por lá e traz as informações para a gente ao vivo. Cheia, você já comprou o seu pirarucu? Bom dia para você! Bom dia Mariana, bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Exatamente Mariana, esse fim de semana ocorre a Feira da Faz aqui no Parque 10 e a gente já vê aqui a montagem, tem pirarucu, tem tambaqui, pirarucu fresco e seco. E para falar melhor sobre a Feira da Faz, estou aqui com o seu, que é coordenador, o seu Edivaldo, que é coordenador da Feira da Faz, que trabalha toda essa questão da sustentabilidade. Seu Edivaldo, como é que os pescadores vêm para a Feira? É tudo legal, porque a gente sabe que o pirarucu fica o ano todo em defesa. Como é que funciona essa pesca? Bom dia a todos, todos os transportadores do estado do Amazonas. Essa pesca é uma pesca legal, que a gente chama, né? É uma pesca oriunda das unidades de conservação, na qual aqui tem, você está vendo esses minis aqui, são todos manejadores, são topos próprios pescadores, né? Isso aqui conta com o apoio da Fundação Amazonas Sustentável, juntamente com os órgãos ambientais, Santo Ibama, quanto a SEMA, que dá as autorizações legais para poder esse peixe estar aqui presente. Então, tem um manejo, que a gente chama de manejo participativo, todos com as autorizações legais, para poder ele estar aqui vendendo, como você bem falou. O pirarucu e o próprio tambaqui, nessa época, ele já está proibido a pesca. Mas esse peixe aqui é tudo legal, todo documentado, e é manejo direto das unidades de conservação, e é um peixe de rio, não é um peixe de viveiro. Senhor Adivado, a gente está falando aqui do pirarucu, do tambaqui, como é que as pessoas podem vir comprar? Qual é a variação de preço desses peixes? É, vamos lá. Nós temos o tambaqui, aqui nós temos o pirarucu, né? Aí já tínhamos a amostra ali do pirarucu, o pirarucu fresco, o preço que varia de R$ 22,00 até R$ 3,50, tá? Nós vamos ter a parte do filé, que é R$ 22,00, a parte da ventrecha, que está a R$ 14,16, nós temos a parte da carcaça do miúdo, que está a R$ 3,50, tá? Então, chegando aqui, pode vir para cá, temos o peixe seco da R10 do Cujubim, vale ressaltar que nós temos aqui duas unidades de conservação. Aqui nós temos o pessoal da R10 do Mirauac, que é mais de 700 quilômetros de Manaus, do município de Fonte Boa, nós temos o pessoal do Cujubim, que está com peixe seco, são mais de 1.700 quilômetros de distância daqui de linha reta de Manaus, tá? Então, todo peixe é manejado, o peixe seco vai de R$ 25,00 a R$ 22,00, tá? O tambaqui começa de R$ 9,00 o quilo, até R$ 16,00 o quilo, varia do tamanho, tem muitas opções, a gente convida todos vocês a virem participar e colaborar aqui com você. Sempre eu digo, quando você está comprando um peixe desse, dessas unidades de conservação, você está ajudando a manejar, está ajudando a contribuir a melhorar a floresta e deixar a floresta em pé, dentro do estado da Amazônia como um todo. Obrigada, eu vou pedir licença aqui do senhor para falar com o senhor Jair, que é do município de Fonte Boa, está vindo a Feira da Faze pela primeira vez, né, senhor Jair? É, sim, é a primeira vez que a gente está vindo e a gente fica muito alegre, né, pela motivação da Faze. É um incentivo para vocês manterem a pesca legal, cuidarem do tambaqui, do tambaqui, perdão, do pirarucu o ano todo, né, no reservatório, fazer esse município para poder liberar a pesca em setembro até novembro, né? É, com certeza, né. A gente trabalha muito sobre invasão, né, aí quando chega no tempo de setembro, outubro, aí a gente já está como esperando a nossa liberação, que é para a gente tirar a cota, né. Obrigada, senhor Jair. Olha, Mariana, eu estou aqui na Feira da Faze, vou já comprar minha manta de pirarucu para curtir esse feriado, mas infelizmente ontem, Mariana, a gente acompanhou uma apreensão de pescado legal, foram quase dez toneladas, tanto de pirarucu seco quanto fresco, e o tambaqui, que acabou de entrar no período de defesa nesse início de outubro. Você acompanha a matéria agora. A embarcação vinha do município de Codajás e foi interceptada pelos policiais por volta de nove horas da manhã. Das quase dez toneladas de pescados apreendidas dentro de caixas de isopor, cerca de sete eram ilegais, dentre eles, pirarucu e tambaqui, que estão no período de defesa. Todo o pescado aí vai ser apresentado para a delegacia do meio ambiente, e a delegada vai tomar as providências contra as doações para as instituições de caridade. O pescado deveria ser comercializado aqui em Manaus. Devido à grande quantidade de pescado ilegal apreendido em 2019, o batalhão tem intensificado as operações. Quando a gente está no período de defesa, a gente está fazendo constantemente esse tipo de abordagem. Em dias aleatórios, até porque os próprios infratores ficam sabendo mais ou menos quando é que a polícia está na água ou na terra. Então a gente faz em períodos diversificados para poder ter um resultado desse. Infelizmente, Mariana, a gente acompanhou essa triste notícia do pescado ilegal, né? Mas para você que quer certificar que o pescado tem uma origem certa, é legal comprar, basta vir aqui à feira do tambaqui, na FAES, no Parque 10 de Novembro, e comprar o seu pescado ilegal. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Chevena, só peixe bonito aí nessa feira, hein? Você vai ver a seguir o motorista de aplicativo é morto a facadas na Zona Norte aqui da capital. Agora são 6h17, não sai daí não, que eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho